Fortalecer e expandir as bases de cooperação judiciária. Com esse propósito, a AJUF realizou em Foz do Iguaçu, no Paraná, no dia 30 de outubro, o primeiro encontro de conselhos e associações de magistrados dos países do Mercosul. Magistrados do Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia e Venezuela dividiram experiências e apontaram soluções para os problemas enfrentados pela justiça. O primeiro encontro de conselhos e associações de magistrados dos países do Mercosul, promovido pela Associação dos Juízes Federais do Brasil, chamou a atenção para a importância de viver o presente de olho nos desafios futuros da magistratura sul-americana. Essa talvez seja a primeira oportunidade de nós estarmos discutindo esse tema e ser o início de uma integração maior entre os conselhos. Claro que temos muito a aprender e a ensinar, e isso vale a todos os conselhos, para que a justiça sul-americana, especificadamente do Mercosul, possa avançar em termos de integração. Nós temos uma integração econômica, temos uma integração legislativa no Parla Sul, temos então também pensar e, sobretudo, agir para fazer uma integração do judiciário latino-americano. No debate, o presidente do STF, Ricardo Lewandowski, foi claro, a justiça é do cidadão. A magistratura está unida, está se reunindo periodicamente em torno de problemas comuns e esta união é muito importante neste momento de crise pelo qual o país passa, porque nós, com isso, demonstramos que o poder judiciário está atento, está firme e está contribuindo para a paz social e para o desenvolvimento de toda a sociedade do país. Conhecer as práticas aplicadas em cada país. O que muda de uma sociedade para outra passa diretamente pela justiça. É ela que determina os deveres e direitos de um povo. É como se fosse um termômetro, que mede o grau de satisfação e o que ainda é preciso mudar para que haja justiça em primeiro lugar. Realmente nos dá uma oportunidade de intercambiar experiências, de dialogar sobre nossas realidades, de conhecer as realidades vecinas e, bueno, e proyectar-nos para o futuro, para uma maior integração. Eu acho que foi um evento muito importante de integração entre as instituições e não somente entre os governos. Creemos que há muitos desafios que temos que seguir por o tema da justiça e esse é o primeiro evento que se levou a cabo ao nível latino-américa para a integração da justiça. Vemos que temos problemas em comum e desafios para o futuro nos distintos países do Mercosur e nos países da região. E, então, este tipo de eventos e reuniones para confrontar experiências e desenvolver projetos e proposições é muito importante, porque, de alguma maneira, vai fortalecer o processo de integração que todos queremos na região. É um momento importante porque nos permite visualizar os diseños que cada país ha implementado em matéria de construção de seus respectivos conselhos da magistratura. Muitos deles são diferentes em quanto ao diseño constitucional e outros encontram muitas similitudes. A realização do encontro faz parte de um convênio de cooperação técnica assinado em dezembro de 2014 pelos presidentes da AJUF, Antônio César Bolchenek, e do STF, Ricardo Lewandowski. O intercâmbio de magistrados e servidores judiciais serve para estimular a cooperação no âmbito do Mercosul e busca a criação de um espaço regional de diálogo na área jurídica entre os países do bloco e associados. A experiência é valiosíssima, porque reunir os principais membros das cortes e dos conselhos nacionais de justiça dos países que integram o Mercosul, isso facilita uma troca de experiências. É uma troca importante de experiências, para a gente ver, até ter novas ideias, experiência muito importante de troca de informações para melhoria sempre da prestação jurisdicional. Essa é uma oportunidade que nós temos de estreitar relações com os países membros do Mercosul. Nós já temos uma integração comercial, econômica, e por que não estreita laços do ponto de vista do Poder Judiciário?